Abri a porta aqui, galera Então, essa, gente, é a minha casa Olhando aqui rapidinho, fazendo Uma gravação rápida Agora eu vou mostrar Aqui as coisas mais pertas Mais pertas, né? Aqui é onde Lava as roupas A lavanderia Então, né? Aqui se lava as roupas Peraí, deixa eu fechar a porta aqui Tava bagunçado, né, gente? Mas tá bom Faz parte Agora, esse é Esse é o banheiro Tem dois banheiros, tem o do meu pai e da minha mãe Tem o meu e do meu irmão Tá? Então, esse é o banheiro E tal Né? Não vou Eu vou mostrar rápido Pra não O vídeo não ficar muito grande Ok? Ó Aqui é o Aqui, gente, é o closet Do meu pai e da minha mãe Não vou Mostrar muito Tal Tal Aqui Aqui É o quarto da minha mãe e do meu pai Cama Muito fofa Aqui, ó É uma TV que a gente achou Mas não está funcionando As coisas na internet e tal Aqui, gente É uma janela Tá? Aquelas janelas pra Abrir mesmo Agora eu tenho que abrir tudo Peraí, galera Eu só vou Ah, depois a minha mãe fecha Bom Ventilador Tal Fechar essa porta aqui do closet Mas closet Se fala closet Aqui é a cozinha Esse é meu pai E aí? Cozinha também Bagunçada, ok? Tudo bem Tá? Não vou ficar mostrando Muita cozinha, né? Aqui é onde Guarda as comidas Que compra e tal Nem sei o nome disso Se eu souber Vai estar aí na tela Ó Aqui é a sala Essa aqui é a minha mãe Oi, mãe Fala E cadê o? Ah, gente Quem vai aparecer no vídeo? É Seu cachorro Meu irmão Zé Meu irmão não tá aqui, né? Mas tudo bem Vou mostrar o carto dele também O outro banheiro O outro banheiro Do meu irmão E meu Oi, galera Sou eu gravando Meu celular Tá? Aqui Tudo Imagina se meu celular Cai no vaso E perde o vídeo Totalmente Ó Aqui é o meu quartinho Mais bonito De todos Tem uma Smart TV Smart TV Um quadro Um computador Minha caminha gostosa Bem boa Tá, gente? Nesse termo que eu tô falando Não é gostosa de outra coisa Aqui tem a janelinha também Tem muita tomada Pelo visto Aqui, gente É o quarto do meu irmão Tá? Opa Luísa estourou aqui Closet dele Tá bem Arrumadinho Só que isso aí Tá meio Exoniado Cama dele Também Tá Aqui Também Tá Ele não Está aqui Ele tá Na casa Do meu amigo Dele Aqui é o computador Dele E tal Então E é isso, galerinha Se inscreva no canal Deixe o seu like Então é isso, galera Se inscreva no canal Deixe o seu comentário Tá aparecendo eu aqui, mãe? Mãe? Gente Eu vou Não sei se tá aparecendo eu aqui todo Tá aparecendo eu todo Então é isso, galerinha Um beijão pra vocês E Falou e Tchau Zeca Dá tchau Ali, ó Tira a mão Ali, 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 gente Dá tchau pras pessoas Quem não quer Então é isso, galerinha Um beijão pra vocês E Falou Tchau